Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal com muito amor e carinho, tá certo? Galera, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho das notificações, tá certo? Também seus comentários que é importante para o canal Adriano Araújo, tá certo? E também deixe seu nome, sua cidade, que eu vou ler aqui tanto no ao vivo e também no gravado, mandar aquele coraçãozinho e aquele beijo maravilhoso para todos vocês que são todos maravilhosos, tá certo? Como é que está chegando a conexão? Como é que está o áudio? Tá legal? Tá 100%? Também deixe nos comentários que é importantíssimo, tá certo? A sua opinião sobre a nossa imagem e também ao nosso áudio, tá certo? Bom, galera, e a resposta, né, o Clebson do canal Reforma Aqui, ele está aí, parabéns, né, pela honestidade, a coerência, né, a atitude pensada, né, isso é muito bacana, né, meus parabéns, né, por esse belíssimo trabalho do nosso amigo Clebson do canal Reforma Aqui, né, sempre uma pessoa honesta, né, honesta, pensativa e uma pessoa de atitudes, né, antes dele tomar alguma atitude, ele repensa, né, ele repensa detalhe por detalhe, né, isso é muito importante, né, a pessoa repensar com todo detalhe para não fazer, né, injustiça, né, ou algum tipo de besteira no caso de alguma doação, no caso de alguma atitude desnecessária, então isso é muito bacana, né, do nosso querido e irmão brilhante, nosso amigo Clebson, que é o anjo de Deus aqui na Terra, também junto com os inscritos maravilhosos, né, e também as inscritas maravilhosas do canal Reforma Aqui. Receba o meu abraço, tá certo? As inscritas maravilhosas desse canal sensacional, o canal Reforma Aqui, tá certo? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, agora com 14 pessoas, vá deixando o like, tá certo? Divulgar o canal Reforma Aqui, tá certo? Coloca a hashtag Canal Reforma Aqui, nesse canal maravilhoso, top de linha, do nosso amigo Clebson do canal Reforma Aqui, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa honesta, né, que é o nosso amigo Clebson do canal Reforma Aqui, tá certo? E nem tudo, galera, ele vai fazer os gostos do senhor Pedro, né, ele também falou da casa, que vai deixar a pessoa morando como se fosse um tipo de aluguel, até o seu Pedro falecer, inclusive também, né, ele conversou com alguns parentes do seu Pedro, que é pessoa simples e humilde também, e pediu, né, para o Clebson ter um pouco de paciência com o seu Pedro, porque ele é uma pessoa, né, é um senhor difícil de lidar, né, às vezes ele quer uma coisa, às vezes quer outra, às vezes ali não tá bom, né, às vezes outra coisa ali tá ruim, né, e a família pediu para o Clebson, tem um pouco de paciência, também os inscritos também tem um pouco de paciência com o seu Pedro, que é muito difícil, né, lidar com o seu Pedro, né, a família já conhece o tipo da pessoa que é o seu Pedro, né, e nesse contato que o Clebson teve com a família de seu Pedro, falou que ela é uma pessoa difícil de lidar, né, uma pessoa de cabeça dura de lidar, né, mas isso é muito bacana, né, da parte do nosso amigo Clebson, não vai deixá-lo, o seu Pedro de lado, não vai abandonar ele, vai sempre dar assistência, né, inclusive ele só gosta de comer feijão, só feijão com farinha, né, e o Clebson também vai respeitar, né, sobre a alimentação, né, que ele não quer comida da mãe dele, que ele não quer comida de restaurante, mas o Clebson está fazendo os gostos dele, né, está fazendo os gostos dele, a gente já sabe que ele é um senhor de idade, né, tudo foi revelado pela família, a situação dele, né, da situação dele, que ele é muito, às vezes, diferentemente, é tipo uma pessoa bipolar, né, bipolar, não sei se ele está pela certa, tipo da idade, né, tem dificuldade, né, de raciocinar, enfim, coisas de pessoas idosas, né, que infelizmente, às vezes, muda a água para o vinho, né, ou o vinho para a água, sei que, às vezes, é difícil lidar com pessoas idosas, infelizmente, mas o importantíssimo, né, é que o Clebson trouxe, né, no vídeo, resposta, que falou tudo, que a casa, ele vai colocar uma pessoa para ficar morando, mas que não vai dar, por enquanto, a casa, a pessoa vai, tipo, morar como se fosse um tipo aluguel, mas um tipo de aluguel que não vai pagar nada, né, para a casa não poder ficar sozinha, a casa do seu Pedro, né, ter alguém morando na casa, né, para sempre estar ali dando assistência, na casa, fazendo limpeza, né, sempre ter alguém na casa, para a casa não ficar só, né, para pessoas vândalos não invadirem a casa, né, sempre é bom ter uma pessoa, em alguma casa, para não ter invasão, não ter vandalismo, né, das pessoas entrar, quebrar as coisas, roubar algumas coisas, apesar que foi trocada as fechaduras, né, muito bem colocado do Clebson também, que tomou essa atitude, esse cuidado de manter a casa fechada, né, que novas fechaduras reforçadas, né, e que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Galera, deixe seu like, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os comentários também, né, deixe os comentários também, que é importantíssimo, aqui para o nosso canal, Adriano Araújo, né, infelizmente, às vezes o YouTube, ele buga, né, na sua transmissão, né, às vezes não chega mensagem, né, no ao vivo, às vezes chega, né, mas a gente está sempre junto e misturado, né, chega muita mensagem, né, no gravado, né, e é tudo da rede social, às vezes ele dá uma bugada, infelizmente, né, às vezes ele dá uma bugada, mas aí a gente entende, né, porque o YouTube está passando por uma atualizações, né, e quando passa por alguma atualizações para melhorar, né, a plataforma, isso é muito bom, né, é atualizar para melhorar, né, e levar a melhor qualidade de transmissão e imagem para vocês, que vocês são todos maravilhosos, tá certo, pessoas bacanas, muito bom, né, e eu gostei desse vídeo maravilhoso do Clebson, que deu a resposta, em que não vai levar as coisas, só vai levar as coisas que necessitam, tipo a geladeira, né, que a gente precisa de uma geladeira para conservar os alimentos, inclusive, o seu peito está precisando realmente da geladeira, né, porque a carne, ele estava colocando no caibro do telhado, né, no caibro, na linha, que a gente chama linha, colocando as carnes na linha para poder secar com sal para não poder estragar, e com a geladeira vai ficar conservado, né, vai ficar conservado o suco, a água, a carne que estava ali no relento, ali, jogado, né, as moscas frechando, né, o Clebson falou sobre também a limpeza, né, do seu Pedro, né, porque na casa confortável ele teria, né, como tomar um banho, banho quentinho, né, alimentação certinho, né, e que ali realmente ele quis ficar ali jogado na sujeira, né, e ficar ali jogado na sujeira, tudo sujo, tudo bagunçado, né, e o Clebson realmente, né, é, está fazendo a vontade dele, né, está fazendo a vontade dele, que é o gosto dele de ficar ali naquela casinha, né, naquela casinha pequena, né, tudo sujo e jogado, que nem o Clebson falou, né, e realmente a gente vê que ali está muito sujo, né, inclusive tem uma pessoa que ia cuidar, lavar a roupa dele, a roupa toda suja, a roupa branca toda suja, né, e com essas pessoas lá perto, está ajudando ele, né, mas infelizmente a pessoa não quer ser ajudada, infelizmente a pessoa quer ficar jogada ao léu, né, todo sujo, todo bagunçado, né, infelizmente, né, é difícil, né, entender o ser humano, né, o ser humano, infelizmente, né, importantíssimo que o Clebson fez a parte dele, né, os escritos e as escritas que são anjos e anjas de Deus, fizeram a parte dele, né, de ajudar, tá certo, galera, e ajude, né, um real, cinquenta centavos, o valor que você puder, se você não puder ajudar com condições, né, ajudem, né, ajudem assistindo o vídeo, ajudem a deixar no like, que isso é importantíssimo para o canal Reforma Aqui, né, uma pessoa maravilhosa que é o Clebson, né, e precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda, por isso que eu estou sempre, né, divulgando este canal maravilhoso, que é o canal Reforma Aqui, né, um canal top de linha, né, e que tem pessoas maravilhosas que são anjos e anjas de Deus, né, e o Clebson vai levar a geladeirazinha, né, para ele poder conservar as coisas, né, necessita realmente de uma geladeira, né, todo ser humano, né, toda família, né, precisa do essencial, que é o fogão, o tijão e a geladeira, né, que é o essencial de dentro de uma casa para poder cuidar da alimentação e conservar os alimentos, né, e isso foi muito bacana, tá certo? Galera, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, também seus comentários, que é importantíssimo para o canal Adriano Araújo, tá certo? E vou deixar a hashtag Canal Reforma Aqui, vou deixar na descrição do vídeo, do canal Reforma Aqui, para vocês ir lá, né, assistir esse canal maravilhoso, né, e fazer a sua doação, se você puder. Se você não puder, é, deixa o like, assiste os anúncios, assiste os vídeos por inteiro e deixe seus comentários, que é importantíssimo para o canal Reforma Aqui, tá certo? Galera, fiquem todos com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Mais tarde, a gente volta aqui no canal Adriano Araújo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado. Tchau. 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 Tchau.